Jesus, te amo, Jesus, te amo, meu coração vem te adorar Jesus, te amo, Jesus, te amo, a ti entrego o meu louvor Jesus, te amo, Jesus, te amo, meu coração vem te adorar Jesus, te amo, Jesus, te amo, a ti entrego o meu louvor Oh, que te adoremos 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 Amém. 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 Amém.